2023 já começou pra valer, né gente? Já dá pra gente falar isso, já estamos aí na segunda semana do ano e que tal colocar a organização da sua vida em dia? Pra nos dar muitas dicas de como melhorar nesse aspecto, caso você sinta essa necessidade, eu vou conversar agora aqui no estúdio com a personal organizer e arquiteta, Bia Matos. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença, que prazer tê-la aqui, bom dia. Bom dia, bom dia gente, obrigada por estar aqui com você, estou muito contente de fazer isso. Eu também, estou muito contente. Bia, você sempre gostou dessa área de organização, de atuar nesse aspecto? Então, a organização sempre foi algo presente na minha vida, mas era uma coisa tão natural que eu não via como uma habilidade, eu não via como uma coisa que eu gostava de fazer, sabe? Então assim, desde criança a minha mãe me ensinava a organizar meu quarto, a rever o que é que eu tinha, o que é que eu não usava mais, o que é que eu não gostava. Eu lembro de quando eu era criança, eu ficar testando hidrocor, ver lápis de cor que não tá com ponta, essas coisas, e eu passava horas fazendo aquilo. Só que desde criança eu achava que eu queria ser arquiteta, eu dizia que eu queria ser arquiteta, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com artesanato, com coisas de arte, criatividade, eu sempre gostei muito de fazer isso. Sempre você teve essa habilidade manual, né? Até que eu me formei, fiz arquitetura, e aí de 2021 pra cá, até recente, né, essa mudança, eu comecei a refletir sobre o meu estilo de vida, sobre como eu tava levando a minha vida, e aí eu resolvi repensar a minha carreira. E aí foi quando eu descobri que eu tenho habilidade com organização, eu falei, meu Deus, por que eu não pensei nisso? E aí eu juntei três coisas que eu gosto muito de fazer, que é arquitetura, é criar, sobre criatividade, é organizar, e eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada por desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, então assim, eu fiz uma misturada, e é mais ou menos nessa linha que eu abordo. Muito bem, quais que são os benefícios da organização, assim, pra nossa vida? São vários, eu diria que a organização, ela traz muita clareza, consciência sobre as coisas, e na mesma medida que a gente tá organizando externamente, existe um movimento muito profundo internamente, então, a relação da pessoa com o ambiente é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que, e isso é interessante porque eu trabalho isso na minha abordagem, né, sobre como você quer, qual é a vida que você quer criar, sabe? Sabe, como você, o que é que você deseja pra sua vida, isso tem muita relação sobre as coisas que você tem, as coisas que você guarda, sobre o apego e o desapego, né, então, ter clareza, a organização, ela traz essa clareza, porque mesmo que você não queira refletir sobre isso internamente, mas quando você organiza, você vê excessos, vê que aquilo ali, ah, isso daqui eu tenho, mas não faz sentido eu ter isso, então, primeira coisa clareza, economia, praticidade, porque você ganha uma velocidade, a intenção da organização nem é ter essa velocidade, mas por você ter tudo a sua mão, tá tudo à vista, e cada coisa ter o seu lugar, você consegue não perder tempo com coisas que não são necessárias, procurando uma roupa, procurando um utensílio na cozinha, aí você quer fazer um café rápido, e você não acha nada, e aí, é aquele caos total, você já começa o dia estressado. Tem uma postagem minha no meu Instagram que eu falo isso, né, organize sua cozinha e comece o dia bem, feliz, porque vai estar tudo no lugar, você vai fazer rapidinho, você já sabe onde está tudo, né, já se encontra mais rápido. E aí você começa o dia já de boa, né, não precisa ficar na agitação e pensar, ah, meu Deus, tô atrasada, não tô encontrando isso, porque são detalhes, eu acho engraçado isso da organização, porque são pequenas coisas que a gente não presta atenção no dia a dia, mas que faz toda a diferença. Sim, sim. Que aí quando você organiza, você faz, uau, tem um cliente meu que eu organizei a área de serviço dele, ele falou, nossa, mas eu tô lavando minhas roupas muito mais rápido, tô ganhando muito mais tempo, porque tá tudo, tudo à vista, tudo ao alcance dele, né? Que coisa boa. E aí, agora acho que essa é a pergunta que todo mundo gostaria, né, de fazer, de perguntar e de saber, por onde que eu começo, quando eu falo de organização? Ah, pronto. Essa é uma pergunta muito boa, né, porque como eu falei, né, desse movimento que acontece fora e dentro, eu diria pra começar por onde dói mais, o que é que ele incomoda mais, que parte da casa incomoda mais? E ao mesmo tempo, dizer que a gente precisa começar pela gente mesmo, assim, né, fazer essa reflexão, porque a organização, ela mexe muito com a parte emocional, apesar de não parecer, mas ela mexe muito. E é interessante você trazer isso, porque eu pensei em trazer pra cá algo que, justamente sobre isso, né, que é sobre criar a vida que você deseja. E uma das coisas da organização é sobre o desapego, e muitas vezes quando a gente fala em desapego, as pessoas criam, tem essa ideia de que estão perdendo alguma coisa, estão deixando de ter alguma coisa, se conecta com a escassez. Mas, na verdade, o desapego, ele é você parar pra pensar o que você quer criar. E aí eu acho que isso tem a ver muito com o momento que a gente tá, porque a gente tá em janeiro. Janeiro é um mês que todo mundo tá pensando em planejar o seu ano, em traçar novos sonhos, novas metas. E aí, esse movimento que é da organização, mas na verdade, da organização que eu falo, tipo, física das coisas, mas ela serve também pra tudo na vida, pra os seus objetivos, porque a gente se ocupa muito com coisas que talvez não são necessárias. A gente acha que a gente precisa atender demandas que são inúmeras, mas que na verdade a gente não necessariamente precisa atender essas demandas. Então, eu trouxe uma ferramenta que eu uso pra mim, não sei se a gente pode botar na... Sim, vamos lá. É um, é um, vamos procurar aí a imagem, por favor. É um vision board. É um quadro de visões, né? É um quadro, isso. É um quadro como se fossem várias colagens nele, nessa imagem, pra gente poder mostrar e falar um pouquinho sobre o vision board, né? Isso aí, isso é um vision board. Algumas referências que eu trouxe, porque nesse processo de você criar aquilo que você deseja, a primeira coisa que você vai, que você faz é pensar o que é que eu quero, de fato. E aí você cria uma lista, ou aquilo, ou então assim, você pensa, o que é que eu tenho que fazer, né? Porque a gente... Dá um pause aí, por favor. Porque às vezes a gente acha que... Pausa. Pausa. Pausa naquela. Nessa não, na outra, na anterior. Não, eu acho. Não. Aí, isso, deixa aí. Pronto, vamos lá, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Então assim, quando a gente vai criar um vision board, ou o quadro de visões, ou o quadro dos sonhos, como muita gente fala, a gente para pra pensar naquilo que a gente acha que a gente deve ou precisa fazer, e naquilo que a gente realmente quer. E aí quando você faz essa lista, você dá uma descarregada assim na sua mente, isso é ótimo pra ansiedade também, porque pra você diminuir o estado de ansiedade ou sair dele. Porque aí você descarrega todos os seus pensamentos ali e você começa a analisar o que é que eu realmente preciso. E aí você só vai botar aí o que você realmente quer e aquilo que você realmente deseja pra sua vida. E qual é a importância desse quadro? É que quando você visualiza, você alimenta o seu subconsciente. E aí quando você alimenta o seu subconsciente, você alimenta os seus pensamentos e os seus pensamentos determinam as suas ações. Então automaticamente, quando você se alimenta disso, você vai agir em direção àquilo que você quer. E aí nesse meu videoambod, isso foi do ano passado, eu ainda vou fazer o meu, esse ano. Eu não fiz ainda porque eu fiz uma cirurgia no final do ano passado. Então eu tô ainda voltando aos pouquinhos, aí eu não fiz. Mas eu coloco alguns mantras e algumas frases que me vêm quando eu faço meditação. Não necessariamente precisa ser o seu, né? Que você está nos assistindo. Você pode escolher alguma frase ali que tome com você. Tem que fazer sentido pra pessoa. Às vezes até algum versículo, por exemplo, você é uma pessoa muito diferente. Você pode colocar um versículo. Pode, com certeza. Tem que fazer sentido pra você. E aí palavras que lhe lembrem e que lhe encorajem a fazer o que você quer. Sim. E aí por que eu tô falando isso? Porque quando a gente trabalha a organização, o primeiro passo é o desapego. E o desapego, ele começa na gente. Porque pra você deixar uma coisa aí, você precisa primeiro deixar ela ir embora dentro de você. Sim. Porque senão a gente se apega. Você não quer de jeito nenhum, né? E é legal você até falar isso, porque era uma das perguntas que eu tinha separado aqui. Só que eu tinha deixado ela pro final. Que era pra saber se o apego, ele dificulta a organização. Então pelo que você tá falando, sim dificulta, né? Na verdade, não é que ele dificulta. Mas é porque você não para realmente pra pensar se aquilo faz sentido pra você. E acaba que a pessoa vai acumulando coisas, aí realmente, se o acúmulo em excesso, ele é, ele pode ser até uma questão, uma doença. Sim. Né? E aí ela precisa ser trabalhada com terapia e tudo mais. Mas, é, você ter aquilo que realmente faz sentido pra você, aí eu até pensei em umas diquinhas assim sobre o desapego, mas se você quiser deixar pro final, a gente deixa. Não, pode deixar, depois eu não posso falar. E aí, é, que é assim, são quatro, eu não gosto muito de regras, assim, dizer assim, porque eu acho que é muito individual de cada pessoa. Mas, é, eu acho que tem quatro direcionamentos, assim, que a gente pode pensar pra pessoa que quer se desfazer ou se desapegar ou ficar mais tranquila internamente quando deixa alguma coisa ir embora, né? A primeira, é, você pensar, é útil pra você, você usa aquilo. Se você tá usando, então, beleza. É, você precisa daquilo, é necessário, tipo, documentos, passaporte, documentos que você precisa guardar porque tem um período de validade que você não pode descartar aquele documento, você precisa guardar. Então, você necessita, é uma coisa que precisa. Então, você não pode se desfazer. É, a outra, é se você, se aquilo tem uma representação, algo muito especial, se aquele, é um sentimento que você tem por aquela peça. Então, se é algo que você realmente gosta e que lhe faz bem, então, tudo bem ficar com aquilo, né? E aí, a outra, a outra coisa é sobre, meu Deus, deixa eu lembrar. Pode lembrar, fique à vontade. Que tava aqui na cabeça. Mas é sobre, é, ah, lembrei, o sim, ele é absoluto, né? Sim. Então, o não, a dúvida, é não. Tipo, a dúvida é não. Só que, muitas vezes, a gente tem dificuldade de ficar na dúvida e não querer se desfazer. E aí, uma dica legal pra isso é, quando você se encontrar em dúvida, você mantém aquele objeto à sua vista, pra você vê-lo com mais frequência e dá um tempinho. Porque aí, se você não usar, se depois você enjoar e ver que aquilo não é seu, então, você deixa aí. Eu acho que é tão legal você falar isso, por exemplo, eu tenho, às vezes, algum apego muito com roupa. E aí, eu sempre gosto, de vez ou outra, tá renovando meu guarda-roupa e tirando algumas roupas que eu já não utilizo há muito tempo. E aí, vez ou outra, quando eu tô fazendo isso, eu olho assim pra aquela peça e eu fico, hum, não sei, será que eu posso desapegar dessa peça? Será que eu estou pronta pra esse momento? Aí, eu particularmente coloco na minha cabeça, você já não usa essa peça há quanto tempo? Vamos lá, tipo, há um ano, essa peça tá aqui só ocupando espaço. Você vai usar essa peça pelo próximo ano? Muito provavelmente não. Então, eu simplesmente deixo ir, né? Porque você falou sobre a questão da dúvida, né? De você ficar ali, tipo, beleza, vou refletir sobre a minha dúvida em relação a essa peça, a esse objeto. Se eu devo ou não desapegar dele, né? Engraçado que a dúvida, na verdade, por trás da dúvida é o apego, porque a gente fica pensando. E aí, atrás do apego tem a crença ou a conexão com a escassez, porque você pensa, não, eu não vou usar isso aqui porque pode ser que um dia eu precise. Então, você tem medo de não, de faltar. Então, você tá conectado com a escassez. E aí, o desapego, quando eu falo do desapego e de você criar a vida que você deseja, é você se conectar com aquilo que você realmente quer que fique, não com o que vai embora ou o que vai faltar na sua vida, né? E aí, é interessante também que nesse processo a gente precisa ser grato, porque a gente só se conecta com a abundância quando a gente agradece aquilo que a gente tem, né? Então, quando a gente agradece o que tem, aquilo parece que é suficiente, parece não, ele é suficiente, mesmo que você deseje outras coisas, né? Sim. Quando a gente faz isso, a gente se conecta com a abundância. E aí, a gente não sente tanto, né, o peso de deixar algumas coisas fluírem, porque pra chegar tem que sair, né? Pra encher, tem que, alguma parte tem que tá vazia, não dá pra encher o que já tá cheio, né? Então, isso faz muito parte da organização também, da minha abordagem, assim. Massa. A gente tem algumas imagens de alguns antes e depois da Bia, que ela mandou pra gente, a gente vai mostrar, e aí, ao longo das imagens, quando a gente for mostrando, a gente vai conversando. Já vendo assim, tipo, tem algum cômodo que é um cômodo mais difícil de organizar pra algumas pessoas, não sei? Então, eu acho assim, pensando na casa, eu acho que a cozinha e a área de serviço, não é que ela seja mais difícil de organizar, mas eu acho que a manutenção, porque são os ambientes que você mais, são os motores da casa, assim. Você tá sempre tirando, lavando, estendendo roupa, tirando panela, porque é um... A minha mãe sempre fala isso, cozinha é um trabalho sem fim, né? Você começa e tá sempre ali e não termina. Então, às vezes você manter é um pouco mais... Não é que é difícil, mas eu acho que é mais do que os outros ambientes, por você ter uma rotatividade muito grande e um uso muito grande. Mas claro que isso também é relativo, porque depende da maneira como você usa, qual é o seu estilo de vida, como é que você vive e tudo isso. Certo, muito bem. E é difícil manter uma organização? Não. Então, aí tem uma frasinha pra isso. Se não tá... Se você não mantém é porque não tá organizado. Ah! Por quê? Porque essa é a diferença entre arrumar e organizar. Quando você organiza, você consegue manter facilmente. Lógico que não é aquela rigidez, não é casa de revista, que você não pode tirar nada do lugar e que tem que ser aquela coisa bem rigorosa e rígida, até porque isso também não é saudável. A gente precisa viver e a vida é movimento e as coisas saem do lugar. Mas a organização, você consegue voltar as coisas pro lugar de uma maneira muito prática e fácil e sabe onde vai... Você tem um direcionamento, né? E aí o arrumado não é quando a gente pega aquela muta de roupa, taca dentro do guarda-roupa e fecha. Ai, Jesus! E aí você pensa que tá organizado, mas não tá, tá arrumado só. Eu tô me identificando, eu tô me identificando. E Bia, tem ferramentas que vão facilitar esse processo da organização, assim? Sim, com certeza. Principalmente porque quando a gente não conhece as técnicas de qualquer coisa, né? Na vida. Sim. Você não sabe, não tem conhecimento sobre as técnicas, isso já dificulta bastante. E aí uma coisa que eu percebo que acontece muito é que as pessoas ficam, têm essa sensação de incapacidade. Ah, eu não consigo, eu tento, tento, tento e não consigo organizar. Porque não conhece as ferramentas, né? Que são as técnicas de dobra, técnicas de guardar, técnicas de separar, categorizar, o passo a passo da organização. Então, a ajuda profissional, eu acho que é muito importante nesse sentido, né? De você ter um direcionamento de como fazer. E com os organizadores, que assim, a organização, ela pode acontecer sem os organizadores. Sim. Mas os organizadores, eles facilitam bastante, muito mesmo. Então, esses são os equipamentos, as ferramentas que a gente tem pra manter tudo em ordem. Muito bem, a gente tá vendo aí algumas imagens, né? Gente, sonhos de ambientes totalmente organizados. Não leva o jeito, Mara, não adianta, não consigo. O bom é procurar uma ajuda profissional, né? Com certeza, com certeza. Até porque, eu vi uma vez um post de uma pessoa falando assim, ai meu Deus, cadê as personal organizas que dizem que é um sonho, que é uma maravilha, organizar e fica tudo, senti um sentimento de paz, mas eu tô com raiva, porque eu tô aqui no meu quarto, há três dias organizando. E é menino, é cachorro, é marina, não sei o que, ao mesmo tempo. Então, isso é outra coisa também, porque quando você contrata um profissional, ele vai direcionado pra aquilo. Quando eu vou organizar a casa de alguém, ou o ambiente de alguém, eu não tô preocupada com a criança, com o marido, com o cachorro, eu não tô dando conta de outra coisa, eu tô focada naquilo. Sim. Então, eu acho que muitas pessoas não conseguem ter esse tempo também, só pra dedicar a organização. Isso faz toda a diferença, por isso que a ajuda profissional facilita. Faz, faz, realmente, muita diferença. Dicas, dicas então principais quando a gente fala de organização. Ai, primeiro, como eu falei, né, de você ver o que você, rever aquilo que você já tem. Sim. Se faz sentido pra você ou não. E aí manter só aquilo que realmente faz sentido, né. E aí você procurar categorizar, agrupar coisas que são parecidas, e depois você dá um cantinho pra ela que faça sentido pra você, que funcione da melhor forma pra você, né. E aí isso facilita muito no dia a dia, assim, né, de você organizar. Eu tô falando geral, assim, porque existem vários ambientes, né. Que a gente pode organizar ou cozinha, ou quarto, ou guarda-roupa, ou escritório, enfim. Então, são muitas, muitas opções. Muito bem. E você tem a sua empresa, né, que é a Lady Bee. Sim. Isso. Eu fiquei até curiosa. Perguntei pra ela, como foi que surgia? Pela música? Vamos descobrir agora. Apesar de amar Beatles, não. Não, eu amo muito Beatles, mas não foi por conta da música. Foi por conta de uma meditação, né. Eu tenho esse processo de conexão comigo mesma. E aí há um tempo já, eu faço meditação há muitos anos. E aí, num dos cursos que eu fiz sobre comunicação, teve um exercício. E aí uma pessoa falou algo que veio pra ela, que era, tipo, eu sei soltar, eu sei perdoar. Tem até naquela coisinha. Sim, no seu vision board. E aí, quando a pessoa falou isso pra mim, veio a frase, Lady Bee. E aquilo ficou marcado, eu falei, não, eu vou guardar. Eu pensei na época até em fazer uma tatuagem com o nome. E aí, eu guardei essa frase. E aí, tempos depois, eu fui, continuei minhas meditações. E aí, quando eu fiz essa transformação da minha carreira, que eu decidi trabalhar com organização, me veio de novo. Porque essa coisa do deixar fluido, desapegado, deixar estar, de ser o que é. Porque tem essa conexão também com aquilo que você é. E você manifestar no espaço físico aquilo que você realmente deseja, aquilo que você é. Então, o Lady Bee veio daí. Muito bem. Quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar você, pegar dicas, enfim, contratar, como é que pode fazer, então? Entra no meu Instagram, que é arroba, biamatos, underline, arqueorganizer. Muito bom. Ou Lady Bee também, que eu acho que se você botar no Instagram, vai aparecer. Já vai aparecer, né? Então, biamatos, underline, arqueorganizer. Eu adorei isso, arqueorganizer. Você pode buscar muito mais informações e descobrir esse mundo encantado que é a organização. Obrigada, Bia, pela sua presença, adorei o nosso bate-papo. Muito bom, tá bem? Muito bom demais, que bom que você gostou. Maravilhoso. Bom dia, sucesso pra você e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, mais um beijo. E olha, você que tá aqui ligadinho com a gente, obrigada também pela sua companhia. Nós vamos ficando por aqui. Grande beijo, voltamos amanhã. A partir das nove, eu te espero. Tchau, tchau. Oral Únique. Cada sorriso é único. Oral Únique.